Olá pessoal, está começando aqui mais um vídeo do canal Sexualidade Você e hoje eu vou fazer aqui aquelas respostinhas, vou gravar para vocês aquelas respostinhas do vídeo Cada Responde, então se você tiver aí alguma questão, alguma sugestão também para dar em relação ao canal, manda para a gente, vai ser um grande prazer saber o que vocês, na verdade, tem dúvidas sobre o tema E é claro, se você acha que o canal Sexualidade Você é um canal legal, que você pode aprender muito e você se preocupa com alguém, compartilhe esse vídeo Além de compartilhar, sabe o que você pode fazer? Se inscrever neste canal porque aí você vai estar mais familiarizado com tudo aquilo que a gente pode oferecer para vocês em termos de cursos, palestras, enfim, e também dá aquele joinha, né, que é super importante para a gente Também não se esqueça, temos a Academia da Sexualidade, onde nós temos os cursos Você pode aprender de uma forma mais aprofundada sobre alguns temas Então vamos lá, né, vamos logo aí para essas questões Eu estou aqui com uma pergunta que é da Paula Isabela E a Paula Isabela, ela comenta em cima de um vídeo meu que fala sobre sexo na madrugada Você sente vontade de fazer? Então, se você não assistiu esse vídeo ainda, vai lá, procura quando eu falo sobre o sexo na madrugada E a Paula, ela pergunta assim Deixa eu botar aqui, se eu não enxergo Está relacionado com a ereção noturna involuntária? Eu acho que deve ser isso que ela quis saber Bom, vamos lá Paula, olha, alguns homens O vídeo sexo na madrugada, você tem vontade de fazer? Não está relacionado com essa questão das ereções involuntárias Nada a ver O vídeo que eu fiz é assim É você acordar na madrugada, você está lá naquele sono gostoso Se acordar na madrugada e ter disposição para fazer o sexo durante a madrugada Ou, de repente, você chegou de alguma balada, chegou de algum evento, alguma coisa E aí, antes de dormir, você vai lá e transe Entendeu? Está relacionado a isso o vídeo As ereções noturnas involuntárias, os homens costumam ter Então, está dormindo, está super relaxado Não está preso a nenhum tipo de repressão Ou alguma coisa que reprime esse homem Ele acaba tendo uma ereção Sem ele ter o controle dessa ereção Nós chamamos das ereções noturnas Que essas são involuntárias mesmo Quer dizer, acontece Sem ele necessariamente ter um estímulo direto Porque está acordado Ele tem outros estímulos Que pode ser através dos sonhos Tá bom? Então, é isso Uma coisa, uma coisa Outra coisa, outra coisa Bom, temos agora aqui uma pergunta Acho que é Negan Deve ser alguma coisa assim Que comenta em cima de um vídeo que eu falo sobre a masturbação masculina E ele fala assim Se o camarada soubesse, ele não se masturbaria Masturbação deixa o homem incapaz Um fracasso Meu Deus Que visão mais negativa aí da masturbação Nada a ver uma coisa com a outra A masturbação não deixa nenhum homem incapaz Nem homem, nem mulher, aliás De jeito nenhum A masturbação, ela ajuda Ela ajuda esse homem a poder criar novas fantasias A entender melhor suas sensações A perceber melhor aquilo que ele gosta Como ele gosta De ser manipulado na hora do sexo Pelo parceiro ou pela parceira Tem nada a ver isso aí De levar o homem ao fracasso Isso aí é uma visão equivocada sua Você deve estar se masturbando E não sei se por conta de você estar com esse conceito ruim instalado aí na tua cabeça Você acaba indo pro sexo e não tem um bom desempenho Não tem nada a ver Sabe que às vezes tem homens que se mantém ejaculação precoce O que que eles fazem? Eles se masturbam antes de ir pro sexo Porque aí na masturbação ele já relaxou Já ficou à vontade Quando vai pra relação sexual Acaba não tendo uma ejaculação muito rápida Não é o melhor caminho pra ejaculação precoce Mas alguns encontram na masturbação essa forma aí De também se resolver Mas nada de fracasso Acho que você tá equivocado aí E o melhor é você procurar entender o que que tá passando na tua cabeça sobre isso Tá bom? Bom A outra pergunta É do Vini Como é que é? Vini Fu Acho que é alguma coisa assim Que fala sobre um vídeo Meu que eu fiz Também procura lá O fumo pode causar problemas de ereção? Esse é o vídeo que eu fiz Estava falando do fumo E a pergunta do Vini Fu É a seguinte Essa impotência começa a aparecer Depois de quanto tempo? Eu fumo há quase um ano E essa é a minha maior preocupação Cá, 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 cá Bom, vamos lá O cigarro Ele Vocês sabem isso Não é nenhuma novidade que eu vou contar Ele contribui para o entupimento das artérias Por conta da nicotina, do alcatrão e assim por diante Então ele vai dificultar a circulação sanguínea Então o pênis Para ele poder ter uma ereção Ele precisa de sangue dentro dele Então se O fumo Através desse entupimento das artérias Ele vai dificultar a condução do sangue Para o pênis É aí que pode acontecer a disfunção erétil Agora, quanto tempo isso vai levar para começar a aparecer? Isso eu não sei responder Porque isso vai variar muito de pessoa para pessoa Vai variar muito de Há quanto tempo a pessoa ela fuma Se a pessoa também é sedentária Se essa pessoa tem outros problemas de saúde Como por exemplo colesterol elevado Algum problema cardíaco Isso tudo também só piora com o fumo Tá certo? O problema de ereção só vai piorar Juntando todos esses pontos Então o tempo que pode levar Eu não sei Mas o melhor mesmo seria você parar de fumar Você não acha que seria uma boa? Vai procurar ajuda nesse sentido Porque aí você pode matar dois coelhos com uma paulada só Não tem aí problema de ereção E para de fumar vai melhorar a sua saúde Tá certo? Bom A outra pergunta que temos aqui É do Diogo Lemos E é um vídeo que eu fiz sobre as bolinhas do pênis Se você sabe o que é Então se você não assistiu esse vídeo ainda Vai lá E vai procurar esse vídeo aí Ele quer saber Assim Mas essas bolinhas podem sumir em algum tempo? Essas bolinhas Elas podem sumir ou não Mas o que vocês vão ver lá no meu vídeo É que essas bolinhas Elas não são prejudiciais à saúde Tá bom? Fique tranquilo Dá às vezes um aspecto não muito bonito Mas elas podem sumir ou não Tá? Não se preocupe Não é nada maligno Ok? Bom Eu encerro mais um Carla Responde aqui Espero que você tenha gostado Esclarecido dúvidas Então como eu disse Se você se preocupa com alguém Compartilhe os meus vídeos Porque essas pessoas podem se beneficiar deles também Tá bom? Um beijo grande para vocês Obrigada pela audiência E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo